Zezinho é um exímero jogador de Minecraft, então ele resolveu usar um dos itens mais úteis do Minecraft. Um baú onde ele pode guardar os seus itens, olha só. Todos os dias Zezinho trabalha e no final do dia ele sempre fazia novos baús pra poder guardar esses seus itens. Um belo dia Zezinho estava cansado. Por que não criar um baú triplo? Será que isso é possível? Mal sabia ele que isso resultaria em uma abertura do interdimensional e destruiria todos os universos pra ir na... tudo destruído. Não, na verdade baús triplo são perfeitamente possíveis no Minecraft e no vídeo de hoje eu vou te mostrar isso. Fica nesse vídeo, mano, que vai... é muito louco, é muito louco, juro pra você. Todo mundo conhece o item baú, né? Tipo, eu acho que esse é um dos itens mais úteis e mais famosos do Minecraft. Tipo, se você não usar um baú você não consegue jogar o jogo, tudo bem que isso é feito também com outros itens. Mas enfim, é muito difícil. O baú sempre evoluiu bastante entre as atualizações. Ele foi lançado ali muito tempo atrás, lá em janeiro de 2010, cara. E a ideia dele, nas primeiras versões, foi visto como algo extremamente necessário conforme o jogo ia crescendo. Porque quanto mais o jogo ia crescendo, mais itens iam ser adicionados. Então, tipo, tinha que ter algum item pra guardar item. Além do que a ideia de um baú é muito legal também, né? Tipo, você ter um baú na sua casa. E mesmo nas primeiras versões em que o baú foi adicionado no jogo, Se você quisesse mais espaço, era só você colocar um outro baú do lado que ele ia desconectar e ia virar um baú duplo. Mas será que é possível conseguir mais do que os dois baús que já existem? E a resposta pra essa pergunta é sim. E nessa mesma época, começou a circular um bug muito famoso que tinha no jogo que você conseguia um baú triplo. Usando apenas um bloco de água. O interessante é que realmente esse bug, ele é funcional e o baú se conecta com outros baús. Então fica, tipo, literalmente três baús. Podendo, às vezes, acontecer um bug e você não conseguir enxergar o outro baú, que é menos legal, mas tem como. A razão pra esse bug acontecer é um pouco complexa, mas eu vou tentar explicar pra vocês. Existe um bug nessas versões, se você colocasse um bloco não inteiro na água, em um bloco da água em si, Ele não era validado como um bloco real. Era como se ele não pudesse estar ali, entendeu? Era como se ele nem existisse. O jogo não levava em conta aquele bloco, apesar dele ainda agir no jogo. E dessa forma, a gente conseguia um baú triplo no jogo. Tá, mas agora você deve estar pensando. Tá, mas isso é só um bug visual e... Não! E o baú triplo é completamente funcional, claro que bastante bugado, porque, tipo, literalmente um baú triplo funcionar no jogo seria muito bizarro. Mas, mano, olha isso. É literalmente funcional, cara. Ele funciona. Porém, entretanto, todavia, não para por aí. Se você colocar mais um baú no meio desses três, você vai conseguir um baú quadrúplo. Que fica ainda mais bugado. Com a tela do jogador nem podendo aparecer completamente. Mas tá, também é possível conseguir um baú quíntuplo. E sim, é o que você está pensando. Era possível você criar vários baús interligados e completamente funcionais. O triste é que, nessa época, a tela do jogo não podia ser diminuída em escala pra você olhar tudo isso. Mas nas próximas versões, onde isso foi possível, o bug finalmente foi corrigido e a gente não pôde conseguir baús quíntuplo, mas baús triplo ainda era possível. Não era mais possível ter essa validação fantasma dentro do jogo, porque vários outros bugs nasceram a partir disso. Então eles resolveram simplesmente corrigir. Tá, mas isso realmente corrigiu o problema dos baús triplos no jogo? Não. Porque eles ainda eram possíveis. Se você tivesse feito esse bug em uma versão anterior, pulado pra próxima versão, você ia conseguir esse baú perfeitamente do jeito que ele é. Você também podia conseguir esses baús através de programas externos, como o MC Edit. O que significa que não foi o bug dos baús que foi corrigido. Mas sim o bug dessa validação, que fez só ser um pouco mais difícil. Mas ainda seria possível ter baús triplos em um mundo sobrevivência normal no Minecraft? De novo, a resposta é sim. Eu tô falando de baús triplos spawnando normalmente em dungeons. Assim, de forma muito rara, às vezes você pode conseguir um baú duplo em uma dessas dungeons. É simplesmente um bug que acontece em que você consegue... Enfim, ele não é tão raro, mas se você encontrar um dia, se considere sortudo, porque é bem difícil. Mas as chances de você encontrar um baú triplo são matematicamente muito pequenas. Isso porque pra isso acontecer você não vai precisar só de uma dungeon, mas também de uma mina abandonada que cruze exatamente nessa dungeon. Nessas minas você tem os baús nos carrinhos, mas você também tem baús no chão, colocados normalmente, que são um pouco mais raros, mas é possível de se encontrar. E existe a possibilidade desse baú exatamente cruzar com um baú duplo que já tá formado nessa dungeon, criando um baú triplo. E assim, criando um baú triplo de forma completamente natural dentro do jogo. Sem a ajuda de nenhum programa externo e sem versões antigas no jogo pra ajudar também. Vários jogadores pelo mundo já tentaram encontrar esses baús raros e vários até tiveram sucesso. Como esses jogadores que estão passando aí na tela pra vocês, que conseguiram provar de forma objetiva o tal baú triplo, spawnando normalmente em um evento extremamente raro, mas nada impossível. Tá, agora vamos ter um pouco de noção do quão raro é você conseguir esse baú dentro do jogo. Tá bom, você precisa de uma mina abandonada, beleza, que passe exatamente em uma dungeon. O que já é raro, vocês provavelmente já viram esse tipo de coisa acontecer no jogo. Se você já viu esse tipo de coisa, escreve aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Tá, agora você precisa de um baú duplo dentro dessa dungeon, que já é um pouco mais raro. E que esse baú duplo e o baú da mina passem exatamente um do lado do outro. E que esse caminho seja completamente propício a eles se unirem. Então você finalmente teria um baú triplo. Alguns matemáticos já tentaram explicar o quão raro isso é. Apesar de não ser muito, muito, incrivelmente raro, ainda é um pouco pequeno. Em cada mundo infinito do Minecraft, que tem dezenas de bilhões de baús diferentes, a possibilidade de você encontrar isso é de 8 fatorial. Ou 40.320 baús spawnando em cada mundo. O que, cara, é muito raro. Depois de anos desse bug existindo no jogo, foi na atualização 1.13, atualização aquática, que foi finalmente o fim dos baús triplos e isso foi corrigido. Nessa atualização, a mecânica dos baús foi corrigida, permitindo que os jogadores tivessem mais liberdade ali de colocar os baús de forma mais fácil. E isso acabou com a mecânica que existia desses baús triplos, colocando um fim na história dos baús triplos. Não é mais possível conseguir baús triplos no Minecraft. Se você fazer isso em uma versão antiga e pular a partir da 1.13, você vai ter basicamente três baús normais, um pequeno e um duplo. E nem mesmo com programas externos isso é possível. Mas assim, é curioso esse bug ter existido por tanto tempo no jogo. E depois de um tempo, se tornou um bug tão raro, mas tão raro, que foi simplesmente ignorado. A Mojang tinha melhores coisas pra fazer e resolver do que cuidar de um bug que, apesar de funcional, era completamente impossível de acontecer dentro do jogo. Aproximadamente 0,01% distante de você conseguir encontrar isso. E no final das contas, depois de tudo isso, o bug foi corrigido acidentalmente. O objetivo era só melhorar a mecânica dos baús e não corrigir esse bug. Mas ele finalmente foi corrigido. Bom galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você quer me ver falando mais sobre bugs aqui no canal, escreve aqui nos comentários e deixa um like pra mim saber. Se inscreve que vai ter muita coisa louca aqui acontecendo nesse canal. E é isso, me segue no Twitter, porque lá eu posto muita babagem. E é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo na sua festa e até a próxima. Tchau. Já viu o rico namorar pobre? Já viu o rico namorar pobre? Tchau.